Olá, boa noite. Está no ar a edição especial do Opinião no Ar Perspectivas 2021. Vamos falar sobre a economia do Brasil no ano que vem. Durante este programa, teremos depoimentos de pessoas importantes, empresários e executivos de vários setores do país. Aqui ao meu lado, Amanda Klein, Silvio Navarro. Boa noite para vocês. Boa noite. E olha, aqui na bancada estão também com a gente o diretor de agronegócio da Fiesp, Roberto Betancourt. Boa noite, Roberto. Boa noite a todos. E também o economista Luiz Arthur Nogueira. Luiz, obrigado pela participação. Boa noite, obrigado. Pelo telão, vai participar da conversa com a gente Rodrigo Constantino, direto da Flórida, nos Estados Unidos. Boa noite, consta. Boa noite, Lacombe. Boa noite a todos. A gente vai falar neste programa da nossa grande força, o agronegócio, de exportação de grãos e muito mais. Agora, um depoimento de Paulo Somulti Jr., presidente executivo da Abrazel, Associação Brasileira de Bares e Restaurantes. Ele fala das perspectivas do setor para 2021, do que podemos esperar da economia no Brasil e no mundo. O primeiro semestre ainda será muito duro de incertezas. Enquanto a vacina não chegar, o setor não se normaliza. Claro que temos a boa notícia do crescimento do país e, com isso, o segundo semestre deve ser muito bom. O Brasil deve crescer. Claro que a base foi baixa de 2020, um ano muito difícil. Esperamos que a gente contenha a inflação, porque os alimentos subiram demais. O lado positivo é que podem cair. E a nossa grande preocupação é se se mantiverem alta e a inflação descontrolada. Esperamos um 2021 muito melhor que a 2020. Primeiro, um país crescendo, o mundo inteiro crescendo. Acomodação nos indicadores da inflação dos alimentos, que é muito importante para a economia mundial, mas muito especialmente para o nosso setor. E acreditamos que um ambiente mais harmonioso, menos conflitos internacionais, traga uma estabilidade muito positiva para os negócios. E daqui a pouco a gente volta com o Opinião no Ar Especial Perspectivas 2021. Meu nome é Elvis Tint, eu sou diretor executivo comercial do PicPay. O que eu acho, o que eu espero do setor no primeiro e no segundo semestre de 2021, bem, a gente está muito otimista com o nosso setor. Esse ano foi um ano difícil, um ano onde a gente teve que enfrentar uma pandemia, mas com isso os métodos digitais de pagamento acabaram sendo adotados pela população, justamente em busca de maior segurança, pelo distanciamento social. Então eu entendo que o ano de 2021 vai ser um ano de continuidade na revolução tecnológica, dentro do setor de pagamentos, além de um ano de uma entrega de muitas funcionalidades, que vão levar a facilidades e benefícios aos consumidores, além de uma experiência cada vez mais fluida para estes. O segundo semestre vai ser marcado por uma tendência que vai se tornar hábito na utilização destes novos métodos e vai ser um ano onde as wallets digitais certamente vão representar grande parte das transações financeiras realizadas entre pessoas e empresas. O caminho vai ser difícil para a economia mundial, sem dúvida nenhuma. A recuperação da pandemia vai deixar, obviamente, suas cicatrizes. Mas eu também entendo que a gente tem que ter um otimismo muito grande para este ano de 2021. É um ano de muitas conquistas. A gente começou o nosso ano com uma pandemia, estamos iniciando 2021 com a vacina já sendo difundida no mundo inteiro. As pessoas entendendo melhor, um pouco mais o valor das pequenas coisas e, consequentemente, a gente passando por um processo de consciência, de conscientização sobre a perspectiva do consumo, sobre a perspectiva da sociedade, muito maior. Então, eu entendo que vai ser um ano difícil, mas tenho certeza que a gente vai superar. Eu também estou bastante otimista com a economia mundial. Para o nosso setor, eu tenho certeza que vai ser um ano muito importante, dado que, com a pandemia, as wallets acabam sendo adotadas no mundo inteiro e passam a fazer parte da vida das pessoas. Mas, do ponto de vista econômico, eu tenho certeza que vai ser um ano de recuperação onde a gente vai ter uma surpresa muito positiva. Precisamos ser otimistas. O Brasil sai dessa crise e qual é o papel do agronegócio nessa retomada, Betancur? O agronegócio não teve crise e vai ajudar a puxar o crescimento brasileiro em 2021 se o clima nos ajudar. Porque o agronegócio é sempre dependente um pouco do regime de chuvas. Então, tudo leva a crer que vamos ter outro recorde de safra e o agro está capitalizado. A política de crédito rural foi muito boa. O produtor vai investir e, certamente, vai empregar. E isso vai ajudar toda a cadeia, seja insumos, seja a agroindústria de processamento. E o agro vai contribuir para que o Brasil saia da crise. Certamente. Vamos trazer crescimento econômico e dólares, porque o agro é um grande gerador de divisas para o país. O superávit na balança vai ser também muito bom. Então, nós vamos ter dólares, vamos ter euros e o agro, ele vai contribuir em todos os aspectos com a economia brasileira. Lacombe, estamos otimistas. Betancur, vamos aproveitar para, acho que, tentar dimensionar um pouco para a nossa audiência o tamanho do agronegócio no Brasil. Em termos de porcentagem do PIB, geração de empregos, exportações, você acabou de tocar nesse ponto que é importante, no ano passado, em 2019, representar o 43% das exportações brasileiras. Então, quer dizer, vamos mudar a dimensão desse setor tão importante da economia. O agronegócio, em termos de PIB, se fala em 20% e tem quem chegue já a 23%, 24%. Porque o agronegócio engloba não somente a fazenda, o produtor rural, engloba insumos, tratores, engloba também fábricas, processamentos pós-colheita. Tem uma dinâmica muito grande, movimenta logística, frete. Então, a participação nossa é crescente. Mas, na balança comercial, a função do agronegócio é essencial para o Brasil. Nós vamos exportar, provavelmente, próximo de 100, cento e poucos bilhões de dólares. E vamos trazer um superávit muito elevado, podemos falar em 50, 60 bilhões de dólares de superávit do setor, o que vai ajudar o país a cumprir com as suas obrigações internacionais. Então, em termos de importância para o Brasil, em 2021, o agro vai ser ainda mais importante do que foi. E o agro não para. Ele foi considerado essencial. Temos o apoio da nossa ministra Tereza Cristina. Então, o setor está engrenado. É um campeão global. O agro brasileiro, hoje, é a referência do Brasil. Antigamente era o futebol, agora é o agro. O agro é o campeão mundial. Evidentemente, isso nos traz alguns problemas também. Somos temidos pela competitividade que o nosso agro tem. Podemos falar sobre isso mais para frente. Podemos falar, exatamente. Aliás, o agro é um exemplo de um Brasil que dá certo. Inclusive, a despeito de muita gente que torce contra, porque, na verdade, está torcendo contra um governo, né? Mas o agro é um exemplo do Brasil que dá certo. E aqui, a gente deve lembrar muito bem do excepcional trabalho que faz a ministra Tereza Cristina da Agricultura. Além também, vamos falar mais para frente, do belíssimo trabalho que o ministro de Infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas, também desempenha, muito relacionado ao agro. Agora, Luiz Arthur, eu queria trazer, então, aqui uma pergunta, que também é a pergunta da Luana Corcovado, que ela enviou aqui pelo YouTube. Estou dando uma espiadinha aqui no que o pessoal que faz opinião no ar com a gente está escrevendo. Ela cita, justamente, o aumento da safra de grãos. O IBGE divulgou o dado agora há pouco, 4,4%. Queria, então, a sua avaliação, o que isso representa para a economia. E também, você pode até falar um pouco do setor sucro-alcooleiro também, para além desse dado. Ele tem um carinho especial para esse setor. Ele tem um carinho. É, na verdade, o setor sucro-alcooleiro é o setor que, infelizmente, vai mal dentro do agronegócio. E vai mal por uma série de fatores, já falo daqui a pouquinho. Mas sobre o agronegócio, Silvio, é o único setor que cresce esse ano. O Brasil está encolhendo a economia aí em torno de 5%. Indústria encolheu, comércio encolheu, serviços encolheram e o agronegócio cresceu. Então, é o único setor que deu certo esse ano. E, como disse o Bittencourt, vai dar certo o ano que vem. Para o ano que vem, eu estou muito otimista por causa da China. Prevejo que a China vai crescer o ano que vem 8% a sua economia. E a China é a grande compradora de agronegócio brasileiro. Então, a gente vai bombar de vender produtos para o exterior. Outro fator que ajudou muito o agronegócio esse ano foi que, na hora da colheita, o dólar disparou por conta da pandemia. Então, o agricultor vendeu com o dólar lá em cima, colocou para dentro o quê? Muitos reais. Então, o agricultor encheu o bolso de dinheiro. Agora, um ponto de atenção, porque está plantando com o dólar caro e não pode correr o risco de vender o ano que vem com o dólar barato. Porque é uma tendência do preço do dólar cair no mundo inteiro. Então, tem que ter esse cuidado para o sucesso desse ano não se transformar em um problema de dívida no ano que vem. Quanto ao setor sucro-alcooleiro, Silvio, o grande problema foi o seguinte. O petróleo, na pandemia, desabou o preço do petróleo do barril. Chegou a ter preço negativo. Quando o petróleo fica muito barato, a gasolina fica barata aqui no Brasil. Consequentemente, os motoristas optam pela gasolina e não pelo etanol. Isso pressiona as usinas de álcool, de etanol. E isso gera um problema. Então, muita usina quebrou, ficou no meio do caminho. Eu até, num debate recente nosso aqui sobre privatizações, sobre o papel do BNDES, eu defendi que o BNDES socorra essas usinas, porque eu acho que é um problema pontual. Lá na frente, o Brasil vai precisar do etanol de novo. Mas é um assunto polêmico. Eu sei que o Lacombe não concorda muito com a participação do BNDES no setor de etanol. Mas o fato é, o agronegócio vai muito bem, o etanol vai mais ou menos. A gente privatiza o BNDES, entendeu? Aí o BNDES financia quem ele quiser, do jeito que ele quiser, e vamos embora. Está dado o caminho aí, está dado o caminho. O agronegócio, os produtos agropecuários brasileiros, eles são exportados para 170 países, Constantino. Mas, assim, União Europeia, China, Estados Unidos, Japão e Coreia do Sul são os grandes compradores, compram 63% de tudo que a gente produz nesse setor. Então, está tudo muito concentrado. E aí, eu sei que Constantino, como eu, tem sempre um pé atrás em relação à China, e a China continua sendo o nosso maior comprador, Constantino. É motivo para alegria eles crescerem 8% e terem essa possibilidade de comprar mais da gente ou não? É exatamente o assunto que eu ia trazer para o debate. O Luiz Arthur já citou aí a importância da China como comprador. É óbvio que o Brasil precisa ser pragmático em relação a isso. É o nosso maior parceiro comercial hoje e o agronegócio é a grande locomotiva do nosso crescimento e das nossas exportações. Então, precisa ter algum cuidado diplomático e tudo. Por outro lado, não podemos ignorar que é o país que ameaça a hegemonia americana, lei ocidental, no mundo. E não é exatamente um modelo louvável a ser copiado. É uma ditadura e que também precisa dos nossos produtos. Para falar em economias, o Brasil possui vantagens comparativas nessa área. Nós somos muito eficientes e temos alguns concorrentes como a Austrália, que também está batendo de frente com a China. Então, não existe só economia no mundo. Então, eu queria ouvir dos nossos convidados exatamente como lidar com esse dilema, a importância da China vis-à-vis também a autonomia, a soberania nacional e os valores democráticos que o Brasil defende. Como é que fica isso? Se dá para equilibrar isso na balança? Olha, Constantino, a China compra um terço de tudo que o agro-brasileiro exporta. Ela é o nosso maior mercado. Nós estamos dando uma atenção especial com o apoio do governo em manter esse mercado aberto, pujante, vai crescer o ano que vem. E nós defendemos que o Brasil seja pragmático, não entre na questão geopolítica global, continue a manter esse fornecimento para a China, mas queremos também abrir novos mercados e diversificar, porque ninguém quer ter um cliente que compre 30%. É mais seguro para o país abrir exportações para outros mercados, seja na Ásia, estamos ganhando espaço na Coreia, no Japão, seja no Oriente Médio e na Europa também. E você falou uma questão fundamental, que é a pauta ambiental. E o Brasil vai ter que lidar com essa pauta. Não adianta confrontá-la. Nós vamos ter, sim, que controlar as ilegalidades do desmatamento que ocorre no Brasil, principalmente na Amazônia. Tem que pôr bandido na cadeia, tem que agir para evitar ilegalidades. Porque o agro, ele praticamente não desmata mais. Ele é tudo legal, segue a legislação brasileira, que é a mais rigorosa do mundo hoje. O nosso Código Florestal é muito exigente, temos reserva legal, temos que cuidar do meio ambiente e estamos fazendo. Agora, o governo tem que fazer a sua parte, que é controlar esse desmatamento ilegal, madeireiro, mineração. E nós temos no Itamaraty um apoio enorme, não podemos nos queixar, mas precisamos de bons números. Porque não adianta ter um corpo diplomático competente e aumentar em 22% o desmatamento. Os números falam por si só. Bom, mas com o apoio do governo, do vice-presidente Mourão, nós vamos controlar esse desmatamento ilegal que está nos afetando. O primeiro semestre de 2021, um semestre de retomada, inicialmente com protocolos claros e seguros para que as pessoas voltem ao mercado de eventos. E a partir do segundo semestre, a normalidade do nosso mercado, com as pessoas podendo aproveitar todas as experiências e viver o mundo de eventos por completo, como era em 2019. Eu acho que o Brasil volta a crescer. Os setores que se beneficiaram aí, ou que cresceram durante 2020, vão crescer ainda mais. Os setores que não puderam crescer em 2020, como é o caso de serviços, vão ser setores que voltarão a crescer. Isso tudo em conjunto, com medidas de competitividade, de busca de competitividade, a retomada da agenda das reformas, vai fazer com que o nosso Brasil volte a crescer em taxas bem mais elevadas. Acho que a economia mundial cresce, especialmente pela modernização que foi forçada pela pandemia. Toda a parte de modernização, tecnologias, inovação que a pandemia nos exigiu, vai trazer, agregar valor e trazer valor à economia, e adicionar valor para que a gente tenha um ano aí com um crescimento no mundo todo da economia global. Estamos aqui falando de perspectivas para 2021, hoje com ênfase no agronegócio brasileiro. Silvio Navarro. Luiz, queria então aproveitar aí todo o seu know-how e experiência como economista, para tentar explicar para quem está assistindo o nosso programa, por que o arroz disparou, por que a batata, a batata está cara agora, andei notando isso. A inflação de alimentos está... Exatamente, a inflação de alimentos... Carne, tomate, vou te dar uma lista. Quem vai ao supermercado, quem vai à feira, está notando isso. Então, eu queria que você explicasse como é que esse fenômeno acontece, não só o fenômeno inflacionário, mas também esbarrasse um pouquinho na questão do dólar. O dólar alto ajuda na exportação, mas prejudica no consumidor, como é que funciona? É, exatamente, Silvio. Do mesmo jeito que eu disse que o dólar mais caro, o dólar mais alto, ajudou o agronegócio, o agricultor ganhou mais dinheiro, como o preço é dolarizado, para nós brasileiros ficou mais caro. Isso é um fato. Mas não é só o dólar mais alto que explica, não. No caso do arroz, a gente teve um problema de safra. A gente teve, nos últimos anos, muitos produtores de arroz migraram para soja e milho. Então, de fato, a oferta de arroz diminuiu. E nós tivemos um fenômeno, nesta pandemia, que o auxílio emergencial injetou dinheiro importante na população mais carente do Brasil, aumentou o consumo de arroz, feijão e batata. O que é bom, ninguém queria que as pessoas morressem de fome na pandemia, mas o fato é que a demanda cresceu muito e a oferta não acompanhou. Então, você tem uma procura por arroz muito grande. A oferta não acompanhou e o dólar elevou o preço, resultado, o preço disparou 50%. Mas vou até deixar o Bittencourt falar, eu quero saber se não tem agricultor escondendo o produto para ganhar dinheiro. Tem isso, Bittencourt? Olha, não tem. Vocês podem ficar tranquilos. O setor agrícola é altamente competitivo. São milhares de produtores. Especulação com arroz, com feijão, ela é muito difícil, não ocorre. Ocorreu justamente isso que o Luiz explicou, que foi um aumento de demanda e um momento de dólar elevado, que beneficia muito as exportações. Mas, certamente, no começo de 2021, nós vamos ter um efeito reverso. O dólar caindo... Mas já caiu bem, né? Já está em 5,10. Já caiu. Mas a safra nova entrando. E o produtor de arroz é o capitalismo. Ele vai responder, sim, a esse preço mais remunerador, a indicações que vai aumentar 10%, 15% a área. Nós vamos ter uma grande safra e vai derrubar preço. Tem que ter paciência. Vou te dizer uma coisa, viu, Lacombe? A lista de produtos que subiu, o pessoal que está escrevendo aqui no chat, estou acompanhando, é brincadeira. Não, eu vi que tem gente querendo saber como investir no agronegócio sem ter dinheiro, por exemplo, para comprar a sua fazenda, o seu pedaço de terra e plantar. Tem, Luiz, existe um fundo agropecuário? Você pode fazer investimentos desse tipo? Você pode e também você pode investir em commodities, mas é o que eu disse, já passou o momento. Os preços subiram muito em função do dólar e da demanda elevada, mas provavelmente quem investir em commodities agora vai perder dinheiro, porque vai ter uma safra grande e o dólar vai cair. Eu sou otimista nesse aspecto. Mas eu tenho uma dica, Lacombe, tem um papel, Amanda, que se chama LCA, que é letra de crédito agrícola, isento de imposto de renda. Do mesmo jeito que o LCI, que é para o setor imobiliário, não paga imposto de renda. Então você ganha uma boa taxa de juros, pode, qualquer corretora aí eles vendem esses papéis, você investe a partir de R$100, você consegue investir, tudo que você lucrar, imposto de renda, zero. Esse fiagro que está em discussão agora na Câmara dos Deputados, que a intenção é fazer jorrar dinheiro no agronegócio, ele espelha ou reproduz um pouco o que acontece nos fundos de investimento imobiliário. Como é que isso funcionaria? Isso é interessante para o setor? Uma das metas do governo é diminuir a dependência do produtor rural de crédito oficial. Daquele plano safra, né? Do plano safra, de um crédito que vem via dinheiro público. Então todos esses projetos, como fundos, têm como objetivo que a própria iniciativa privada consiga irrigar de crédito a produção rural. Porque tradicionalmente no Brasil o crédito sempre foi muito caro. Os nossos concorrentes americanos pagando 1% ao ano e a gente pagando 8, 9, 10. Então o governo sempre teve um papel importante. Mas agora, como a situação de juros mais baixos no Brasil está possibilitando que a iniciativa privada, bancos e outras formas de capital financiem a agricultura, o que é bom. Então nós somos favoráveis a aumentar as ferramentas de crédito à disposição do produtor rural. Isso é benéfico. O Rodrigo Constantino com certeza concorda com isso, né Constantino? Que financiamento público já basta, né? Concordo totalmente. Nós tivemos a notícia hoje aí do falecimento do maior banqueiro do Brasil, né? Que era o Joseph Safra. E o setor privado tem certos mecanismos de incentivos mais adequados para cuidar ali da alocação eficiente de recursos escassos, né? Fazer o elo entre poupador e investidor. O setor público costuma ser dominado por outros interesses e uma visão mais míope. Mas eu queria voltar à questão ainda das ameaças internas que acabou ficando de fora, que a gente falou mais da questão ambientalista e tudo. Como é que está essa história do MST? Ele deixou de ser essa grande ameaça, esse fantasma no setor? Nós estamos vendo aí essa semana mesmo entidades, né, cobrando que a reforma agrária está paralisada no atual governo por falta de recursos e tudo mais. Como é que está essa questão da turma que quer transformar o campo numa coisa mais igualitária? E, no fundo, no fundo, vem aí o fator ideológico, né? Querem destruir esses grandes representantes do agronegócio. Constantino, a verdade é que a reforma agrária no Brasil foi um grande fracasso, foi um fiasco. Em termos econômicos, o governo gastou muito dinheiro e o resultado para a sociedade foi baixíssimo. E isso por quê? Porque hoje o agronegócio é embasado em tecnologia, conhecimento. Aquela história de dar uma enxada para o cidadão e jogar lá na área rural, você vai transformar ele num favelado no campo. Ele não tem como competir com pessoas que têm alta produtividade, alto conhecimento, usam tecnologia, drones, tratores de última geração, agricultura de alta precisão. Então, a melhor coisa que o país pode fazer é não fazer essa reforma agrária. É muito melhor dar educação, dar conhecimento, dar capacitação para essas pessoas que foram assentadas, que, aliás, é um dos grandes problemas da Amazônia, que os governos brasileiros assentaram milhões de famílias lá na Amazônia e não deram conhecimento, não deram título de terra, eles estão à mercê e passando necessidade. Então, não vamos por esse caminho, porque deu errado, os números são claros. Nós não temos dinheiro para jogar no lixo aqui no Brasil. Vamos investir em educação. Como é que você resolve essa questão da concentração de terra e também da agricultura familiar? Qual é o papel que ela desempenha no setor? Olha, Amanda, ótima pergunta. A agricultura familiar, qual que é o mecanismo que deu certo aqui, que os outros países querem copiar? Cooperativas. É isso. É o cooperativismo. É a iniciativa privada criando uma união de pequenos, dando a eles capacitação técnica, capacidade de comprar os insumos a custos mais baixos, ajudando na comercialização, na distribuição. Nós temos um caso de sucesso no Brasil nessa área, sem governo. Então, achamos que o cooperativismo resolve. Agora, quanto à concentração de poder, nós temos áreas muito grandes, nós temos a política tributária do governo. Essas pessoas que produzem muito, elas pagam muito imposto, elas retribuem à nação, elas geram dólares, então elas movimentam as cadeias. E se a terra for improdutiva, ela pode ser tributada. O governo tem mecanismos de evitar aquela terra improdutiva. Agora, a escala tem que ser incentivada, porque o Brasil está adotando tecnologias que a Europa não consegue. Por quê? Porque lá são micropropriedades. Aqui nós temos propriedades que podem ter máquinas de alto rendimento, podem ter drones, pode ter agricultura de precisão. E o Brasil ganha com isso. E se tem algum empresário ganhando, ótimo, ele vai pagar imposto. Tem um movimento assim ali na região de Teresópolis, na Serra do Rio, que é muito interessante. São pequenos agricultores, não são grandes extensões de terra e eles vendem basicamente para os restaurantes do Rio de Janeiro. Então, eles têm lá o caminhãozinho que passa nas propriedades recolhendo, leva aquilo tudo, faz o escoamento da produção. Luiz, vou te passar uma pergunta que chegou pelo YouTube do Sérgio Ribas, que acompanha o Opinião no Ar ao Vivo pelo YouTube. Obrigado pela audiência. Ele cita o Betancourt. Na visão do diretor Betancourt, quais grãos e produtos, os dois podem falar, agro poderão se destacar no ano que vem? Quer dizer, onde é que vai estar ali a galinha dos ovos de ouro no agronegócio no ano que vem? Luiz, Betancourt depois, Luiz. Certamente, uma estrela no ano que vem vai continuar sendo soja e milho. Por quê? Porque eles são os insumos para a nutrição animal, para a produção de carne. E a China, ela está refazendo a sua indústria de produção de carne de suínos de uma forma técnica, industrial e vai demandar muita soja e milho também. Então, o Brasil tem garantido esse mercado e vai ter uma precificação muito boa. Agora, nós somos otimistas. Há muitas cadeias do agro que também estão exportando, estão indo bem. Tem preço, café. Achamos que o próprio mercado do açúcar vai se recuperar. O Brasil, ele vai ter que diversificar a pauta. Agora, estrelas continuam sendo milho e soja. E a China, né? E a China. Mas e o setor açúcar? Não tem como esse cabelo. Não, vamos lá, vamos lá. Milho e soja é metade do que o Brasil produz. Isso é inegável, Amanda, não tem como fugir disso. Agora, tem alguns setores interessantes dentro do agro, né? O arroz vai recuperar, com certeza, porque o preço está vantajoso, batata, etc. Eu queria ressaltar o trigo. O Brasil sempre foi muito dependente de importação de trigo da Argentina. Convenhamos, depender hoje da Argentina não é um bom negócio. Então, o trigo está crescendo, isso é bacana. No setor sucro-alcooleiro, além do açúcar, que o Bitecourt falou, e o etanol que deve se recuperar, energia. Hoje, o setor sucro-alcooleiro, na verdade, é um setor sucro-energético. Produção de energia a partir de cana-de-açúcar. Então, tem muita oportunidade aí. Só para complementar, o setor sucro-alcooleiro, ele tem o mérito de ter aprovado uma lei chamada RenovaBio, onde, além de produzir energia, açúcar, etanol, ele vai descarbonizar. São os cebios, que já estão sendo negociados na B3. Cada cebio são uma tonelada de CO2 retirada da atmosfera. Então, é um setor na vanguarda. Vai ter também ganhos ambientais. Vai poder vender crédito de carbono por competência. É um setor que olhou bem para o futuro. O setor de eventos corporativos sofreu muito em 2020. Os organizadores tiveram que se reinventar, tiveram que migrar os seus modelos para o digital e aprender a impactar de outras formas. A gente do Experience Club, que faz uma plataforma muito ampla de conteúdo corporativo, de networking, de negócios, a gente embarcou com tudo para o digital. A gente fez quase 100 eventos desde o fim de março desse ano. A gente conseguiu aprender muito com esse momento. Para 2021, eu acredito que os organizadores de eventos vão ter que entender que aqueles eventos de um dia ou até mesmo de algumas horas, eles vão passar a ser uma jornada. Eu, inclusive, já não estou mais chamando de evento, estou chamando de jornada. Ou seja, a vida de um evento não vai ser mais de algumas horas. E pode ser, por que não, de alguns meses. Um evento ou uma jornada pode começar um ou até dois meses antes. Ele pode esquentar o tema, ele pode trazer mais informações sobre o assunto, ele pode falar sobre os palestrantes. E depois de realizar o evento presencial, essa jornada ainda continua viva. Pode levar reports, pode fazer lives de discussão, pode levar essa continuidade dos assuntos que foram debatidos, que foram expostos. Eu acredito também que os eventos, a partir de 2021, vão ser necessariamente híbridos. Vão ser presenciais e, ao mesmo tempo, digitais. Vão ser eventos ao vivo. Eu venho conversando com muitos presidentes, muitos empresários de empresas grandes, importantes empresas do mercado. E eu também percebo mais uma mudança para 2021. Aqueles empresários executivos que estavam acostumados a ir em todos os eventos, pensando que era importante mostrar a cara, cumprimentar algumas pessoas e depois ir embora. Esses executivos empresários vão passar a escolher melhor os eventos que eles vão. E isso pode ser uma grande vantagem para os realizadores que fazem eventos de uma qualidade mais alta. Eu entendo também que tem uma clara mudança na forma de se fazer networking. Porque com o acesso remoto, com essas ferramentas de videoconferência, aquele compromisso de encontrar nos eventos perde um pouco a importância. E isso também abre uma avenida de oportunidades para os realizadores de eventos poderem redesenhar as entregas e as ofertas ao mercado. Por fim, eu estou convicto que, diante de um mercado em constante transformação, com as mudanças dos modelos de negócios, e considerando que a receita do sucesso ficou mais complexa, porque ela não está somente nos livros e nas universidades, os empresários e os executivos vão precisar dedicar mais tempo, ou muito mais tempo, à reaprendizagem. Ou melhor, à reaprendizagem. Se não se dedicar a ganhar conhecimento, não vai ser o protagonista das transformações. Porque os modelos que a gente aprendeu nas décadas passadas já não servem mais muito para a próxima década. Eu costumo dizer que o conhecimento que te trouxe até aqui não vai te levar para os próximos anos. As novas referências agora são as que estão surgindo, são as que estão nessas novas empresas da economia digital, com uma nova cultura organizacional, com métricas diferentes, com foco na escalabilidade, com melhor governança, com mais sustentabilidade. E o mais bacana, o mais incrível, é ver que esses novos modelos estão tendo muito sucesso quando são aplicados nas organizações de hierarquia mais tradicional. Você já parou para pensar como vai ser o nosso mercado quando a gente tiver 5G, quando a inteligência artificial resolver as funções repetitivas, quando as máquinas souberem como entregar melhores resultados, e quando a computação quântica tiver ao nosso alcance? Pois é, eu preciso te dizer uma coisa, tudo isso já está por aqui, já está no nosso mercado. E em pouco tempo, de forma exponencial, vai estar ao nosso lado. Uma coisa eu tenho certeza, 2021 vai ser o início da maior transformação das nossas vidas. Você já está preparado? A gente continua a nossa conversa sobre perspectivas para 2021, ênfase no agronegócio, e aí eu pus para a conversa o Rodrigo Constantino, falamos aqui de perspectiva de aumento de impostos no setor do agronegócio para o ano que vem, Rodrigo, e a gente não tem aqui benefícios em troca, esse que é o problema. É, como dizem, temos impostos escandinavos para serviços africanos do Estado, e ninguém aguenta mais isso, mas de fato, como lembrou o Luiz Arturo, o Estado está falido. Então é preciso equilibrar as contas, e o ideal seria cortar a despesa. Eu quero trazer um outro assunto também, para apimentar um pouco e ouvir a opinião. A gente fala muito em pragmatismo, mas infelizmente a ideologia avança, isso aí acaba complicando a vida de quem produz num país que tem uma mentalidade muito distorcida, né? Eu queria que eles falassem sobre essa questão das regras trabalhistas também, no meio rural, porque já foi mencionado aí fazendas improdutivas que podem ser confiscadas, isso é meio assustador, porque quando a gente fala em improdutivas, a gente imagina que não está fazendo nada, mas são critérios vagos, às vezes arbitrários, e o mesmo vale para a lei trabalhista. Aquilo que é considerado trabalho escravo hoje em dia, que pode tirar a propriedade de um dono, muitas vezes as pessoas imaginam uma coisa análoga lá à escravidão, e não é nada disso, são vários itens que se não cumprir ali, distância de cama, não sei o quê, já pode configurar, isso gera corrupção de fiscal e um monte de coisa. Então eu queria que eles falassem um pouquinho como é que está esse aspecto regulatório do setor. Você tem razão, Constantino, A legislação trabalhista, ela é muito rigorosa, muito minuciosa, a CLT é enorme, e dificulta muito o trabalho no campo, que muitas vezes não tem um horário pré-definido. Você tem vacas produzindo leite, tem que ordenhar, seja sábado, domingo, feriado, de madrugada, então é uma grande dificuldade. Agora, o agronegócio, ele vem se adaptando a isso de que forma? Automatizando. Uma colhedeira de cana substitui 200, 250 cortadores manuais. Então, qual que foi a ferramenta que o agronegócio usou? Tecnologia. A gente tem uma pergunta sobre isso, aliás, da Betânia. Ela pergunta o seguinte, como vocês veem o futuro do agronegócio no Brasil em relação à era tectrônica e com a chegada do 5G? A gente tem uma agricultura digital, então é isso? Olha, com certeza, eu tenho participado ativamente dessa área, tem uma revolução tecnológica chegando. A conectividade hoje é a maior demanda no campo, porque sem conectividade você não participa, você não retém bons funcionários, você não tem acesso a essas tecnologias. Então, o setor vai investir na rede privada. Grandes produtores já estão montando rede 4G e assim que o governo permitir, vão investir na rede 5G, porque as grandes operadoras não têm interesse em levar para o campo essa tecnologia. Então, o próprio setor, seja por cooperativas, união de produtores, grandes produtores, vai investir e o Brasil vai liderar essa revolução tecnológica. E um exemplo simples de tecnologia, eu fiz um trabalho uma vez sobre isso, são os sensores no solo, que indicam a umidade, quantidade de água, se é necessário, se não é necessário, é super interessante. Exatamente. Luiz, te trazer aqui... Silvio, só nesse contexto, eu queria fazer um alerta aqui, que nós já estamos vivendo, não sei se o BTCU concorda, um apagão de mão de obra especializada em tecnologia no agronegócio, porque é uma mão de obra muito sofisticada, e você tem que levar esse profissional muito qualificado, tirar ele do centro urbano e levar ele para o interior. Ou, através do 5G, ele vai pilotar aqui de São Paulo. E as máquinas são tão modernas, que eu costumo brincar, diz o seguinte, o Silvio, todo mundo sabe, é um grande piloto de kart. Eu coloco o Silvio para pilotar um trator moderno, não consegue, não consegue. Tem que ser mão de obra especializada, e o Brasil vai ver um apagão de mão de obra. Nunca pilotei o kart, Luiz, mas tudo bem. Ele jamais não era tão bom assim. Ele é um grande nadador. É, nadar é diferente. Vamos lá, Luiz, olha só, tem alguns espectadores nossos aqui também, do YouTube, mandaram, eu vou citar o nome de dois, não consigo citar todos aqui, olha, Samira Andrade, o Aderbal Rezende, perguntam sobre café. A safra do café nesse ano, e também perspectivas para o ano que vem, evidentemente. Para o ano que vem, são perspectivas melhores. Esse ano foi muito ruim por conta do clima, não foi isso, Bittencourt? O clima atrapalhou? Não, na realidade, o clima vai atrapalhar a safra do ano que vem. Já vai atrapalhar? Vai. Este ano foi um ano de colheita alta. O café é bianual. A planta produz muito um ano, e produz menos no ano seguinte. Então, a próxima safra, naturalmente, já seria menor. Mas ela foi muito afetada pela falta de chuva, na época da florada do café, retenção do grão. Então, nós vamos ter uma safra baixa no ano que vem, principalmente café arábica, porque o robusta tem uma condição diferente. Mas o café arábica, que é a grande maioria da produção brasileira, vai ter baixa produção, mas provavelmente vai ter preço elevado. Então, vai haver uma compensação, com menos produção, mas com o preço mais elevado. Olá a todos. Eu sou Alexandre Rapaporti, CEO da Livelo. Hoje, a maior empresa de recompensas do Brasil. Primeiramente, eu gostaria de agradecer à Rede TV por essa oportunidade de poder compartilhar com vocês o que foi o nosso 2020, e o que a gente está esperando para 2021. Como todos já sabem, esse foi um ano muito desafiador para as pessoas e para as empresas. A pandemia mexeu com toda a economia, impactou diretamente hábitos e comportamentos, e essas mudanças chegaram nos programas de recompensas. O turismo foi fortemente afetado devido às restrições de viagem e ao isolamento. E com isso, tivemos uma queda brutal nos resgates das passagens aéreas, que até então era o principal destino de pontos no nosso setor. O consumidor passou a usar seus pontos na aquisição de produtos no varejo, focando em coisas úteis para o dia a dia. Rapidamente, nós nos adaptamos. O número de resgate de produtos dobrou logo nos primeiros meses. Nós turbinamos o nosso catálogo. Hoje, mais de 800 mil produtos e serviços. E passamos a oferecer coleções com produtos com o tema do isolamento social, como home office, treinar em casa, jogos, streaming, vouchers de delivery, entre outros. Para 2021, nós estamos muito entusiasmados, mas há dois condicionantes muito importantes. O primeiro, obviamente, a vacina. Tão logo a vacina seja distribuída de forma ampla para a população, sem as preocupações com a saúde, entendemos que a demanda reprimida por serviços e por consumo, por lazer, é enorme. E que vamos ter uma recuperação muito, muito rápida em todo esse setor. Mas, claro, primeiro a vacina distribuída para a nossa população. Um segundo tema, para 2021, condicionante também, fundamental, é o equilíbrio fiscal do governo. Ele é fundamental para que a taxa de juros se mantenha baixa por controle da inflação e por investimento estrangeiro. Sem esse controle fiscal, a gente pode ter uma recuperação muito mais lenta do que gostaríamos. tendo essas duas variáveis bem equacionadas, 2021 deve ser um ano excelente para o Brasil e para a nossa economia. Já para a economia mundial, quando olhamos os países mais avançados, a gente vê que eles vão estar distribuindo a vacina já no primeiro trimestre e, com isso, eles devem ter esse avanço já a partir do segundo trimestre. Vamos ver se a gente, no Brasil, também consegue essa velocidade. Tem uma pergunta aqui que chega para o Rodrigo Constantino. Pergunta do Percy Eduardo Alves. Constantino, pergunta o seguinte, como funciona o agronegócio nos Estados Unidos? É forte? É mais dependente? Acho que mais dependente em relação aos subsídios e capital público, provavelmente, né? Eu acho até que o Bittencourt deve ter mais conhecimento que eu, mas, assim, a percepção é de que é um setor muito forte, emprega cada vez menos por questões de avanço tecnológico também, é menos de 3% da população econômica ativa empregada no campo, mas é competitivo. Tem algum tipo de protecionismo, inclusive, às vezes, contra produtos brasileiros, né? Então, existe isso. Agora, é um setor forte. Eu acho que a grande ameaça que domina também a preocupação de muitos aí é essa questão mais ambientalista que vem colocando em xeque o setor, né? Eu fui para Orlando esse final de semana, voltei para uma estrada com muitas fazendas e só vi a placa do Donald Trump, né? O pessoal está meio preocupado, tanto que a Flórida deu vitória também para o republicano. Está meio preocupado com os democratas voltarem ao poder. E outra coisa que eu queria trazer para o assunto, se possível, o Lacombe é a questão de Israel. Israel está lá num deserto árido e hoje em dia virou exportador de produtos agrícolas, quer dizer, exportador de água, porque as pessoas falam muito de água, fechar a torneira também, poupar água, mas a gente esquece que acho que uns 70% do consumo de água é para o setor do agronegócio, né? Pois é. Tem perguntas aqui, o pessoal também preocupado, viu, Betancur e Luiz, com frutas, com o preço das frutas. Tem até perguntas sobre laranja, né? Laranja é um case, né? O Brasil tem uma potência, especialmente no interior aqui de São Paulo também, né? Não, sem dúvida. No caso da laranja, o Brasil é o maior exportador e produtor mundial, mas é uma cultura que tem sofrido muito com doenças, com dificuldades. Então, a produção global, ela é restrita. Então, a demanda externa tem sido muito elevada e acabou puxando o preço no nosso mercado local. Agora, outras frutas, é uma boa notícia que o Brasil está diversificando e está aumentando muito a produção de outras frutas. Pode dar um exemplo assim? Nós temos cases de sucesso, por exemplo, com melão. Hoje o Brasil, grande exportador de melão, lá no Nordeste, um belo trabalho. Nós temos aqui plantações de avocado aumentando, há uma tendência global de utilizar mais. Então, a gente vê muito investimento na área de frutas e uma demanda interna importante, mas uma participação insignificante nossa no mercado global. O Brasil pode crescer muito em exportação de frutas. A China mesmo só abriu um pouquinho agora. Era fechada para o Brasil. Tem um potencial de bilhões de dólares de exportação que o Brasil pode ir acessando. Então, frutas é um setor que o Brasil vai crescer muito e vai diversificar muito a pauta. É muito importante. O Betancur citou a China de novo e tem uma pergunta do Leandro Johan. pergunta o seguinte, qual será o efeito dos recentes investimentos da China na África no agronegócio brasileiro? É possível competir com a China com esses investimentos que ela está fazendo na África para a produção de alimento? É possível, sim. Porque o Brasil é líder na agricultura tropical. Nós temos tecnologia muito melhor do que a China, que pouco conhece da agricultura tropical. E na África, a China vai enfrentar outros desafios. Não existe uma mentalidade empresarial, não existe tradição de agricultura de alta tecnologia. Então, o projeto da China na África é de longo prazo. Nos próximos 10 anos, não vai afetar o Brasil. é uma semente que os chineses estão plantando para daqui a 10, 20, 30 anos. A gente quase não falou de duas peças importantíssimas para o agronegócio brasileiro, a ministra da Agricultura, Tereza Cristina, e o ministro da Infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas. Não é não, Silvio? Tem que falar dos dois. Exatamente, sem dúvida, porque a gente falou muito aqui em tecnologia, aumento de produtividade e, evidentemente, de competitividade do nosso agro que vai muito bem. Mas uma grande demanda à Betrancourt e Luiz é, sem dúvida nenhuma, evidentemente, estou falando aqui do produtor, é o escoamento da sua produção. Por exemplo, o escoamento de grãos. E muita coisa tem acontecido nesse governo pelas mãos do ministro Tarcísio. Um exemplo, o asfaltamento da BR-163 que reduziu o valor do frete, por exemplo. E também todo o aporte e aquilo que virá na malha ferroviária, especialmente com a Ferrogrão. Eu queria que você comentasse um pouco sobre esse papel do ministério da Infraestrutura para o agronegócio e também sobre a interlocução com o governo federal. Olha, o ministro Tarcísio é excelente. Ele tem feito um trabalho extraordinário e ganhou a confiança da iniciativa privada e do agronegócio. Então, hoje, nós temos dentro do agronegócio um grande interesse em investir, seja em portos, seja em ferrovias e em hidrovias, porque confiamos no modelo de implantação das... todos esses programas do ministro Tarcísio, de parceria, de privatizações, concessões. Então, achamos que ele vai desobstruir aquelas obras importantes, como a Ferrogrão, por exemplo, que antigamente ficavam emperradas na questão ambiental e não andavam. Ele tem competência e vai colocar isso aí. e o Brasil vai usufruir de um frete melhor, mais competitivo. Então, o agronegócio apoia e está entusiasmado com o seu trabalho. É, dois ministros importantíssimos, não é, Luiz? Sem dúvida, Lacombe. A melhor contribuição que o governo pode dar para o setor do agronegócio é chamar o setor privado para comandar a infraestrutura. Então, concessões de portos, ferrovias, menos infraeros, menos valex e mais setor privado. Rodrigo Constantino, você tem um tempinho aí. Vamos lá. Total apoio, né? Eu lembro que eu já tinha escutado antes que para tirar uma saca do interior de Mato Grosso para o Porto de Santos era mais caro do que mandar de Santos para a China, né? Então, é fundamental esse trabalho que o ministro Tarsísio tem feito, né? Aliás, hoje ele já anunciou que vai inaugurar, ele erra o prazo às vezes, ele vai inaugurar com uns seis meses de antecedência uma ponte, né? Então, ele continua sendo o grande pavimentador e todo o meu reconhecimento também é o trabalho da ministra Tereza Cristina que tem feito esse trabalho importante, né? De diplomacia porque a China, de novo, é o principal cliente, mas é aquela ameaça geopolítica que eu acho que a gente não pode ignorar. Então, é preciso ter algum tato nessa questão aí e eu acho que a ministra que a gente está tendo. Betancur, para a gente amarrar, então, perspectivas para 2021, boas. Excelentes. Nós estamos hoje, na Fiesp, nós fazemos o índice de confiança do agronegócio e esse índice de confiança bateu o recorde histórico. Foi 127 pontos, mediana 100, 127, muito confiante. Então, hoje, nós temos o produtor com confiança, temos crédito, temos mercado, temos preço, tem tudo para dar certo. Só tem uma coisa que traz uma certa indefinição e segurança que é o clima. Mas, cada vez, a tecnologia vem melhorando, inclusive, para lidar com o clima mais adverso. Então, o agronegócio vai continuar crescendo em 2021. Essa foi a edição especial do Opinião no Ar Perspectivas 2021. Na semana que vem, tem mais. A gente espera você. Boa noite, bom fim de semana. E aí E aí E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti